Rodrigo Acipreste, que mora no bairro Iguaçu, em Patinga, conta que realizou o procedimento há um ano e não teve nenhum tipo de problemas, ficando assim muito feliz com o resultado. Foi porque eu já tenho duas filhas. Duas filhas já é um número bom para os dias de hoje. E a vasectomia é menos dolorosa do que a mulher fazer, é ligar. Um procedimento simples, um bicho de sete cabeças, são dois pontos em cada lado. Na verdade, dói um pouco, só para aplicar a anestesia, tirando isso é simples. A operação também é simples, ele pede só para usar gelo no local, uma bolsinha de gelo, e não fazer muito esforço. Para quem está pensando em realizar o procedimento, o médico urologista de Ipatinga, Wagner Pablo Correia, conta quais são os critérios que devem ser observados. Existe uma lei vigente no nosso país que permite o paciente, o homem, a realizar a vasectomia, chamada também de cirurgia esterilizadora masculina. O homem precisa de ter 25 anos, pelo menos 25 anos, ou dois filhos vivos. Não é e dois filhos, não é uma condição e outra. É ter 25 anos ou dois filhos vivos. E o desejo do paciente à realização do ato tem que ser de pelo menos 60 dias, ou seja, o paciente nos procura no consultório com o desejo de planejamento familiar de realizar a vasectomia. Nós damos para ele todas as orientações necessárias naquela consulta e também o termo de consentimento informado sobre aquele procedimento que ele irá ser submetido. Existem alguns mitos acerca da vasectomia, mas o médico Wagner Pablo esclarece esse assunto e afirma que o procedimento é simples. Uma dúvida muito comum que acontece nos consultórios fala assim, ah, doutor, eu vou ficar broxa se eu fizer a vasectomia? E é uma coisa que a gente sempre explica muito bem aos pacientes. A vasectomia não altera a voz, não engorda e a gente não mexe com parte hormonal. É uma grande vantagem a vasectomia. A gente não mexe com a estrutura hormonal do paciente. É simplesmente um ato cirúrgico mecânico, aonde a gente vai interromper, tirando um pedaço desse ducto deferente, a comunicação da produção dos espermatozoides com o meio externo da genitália através da ejaculação. Repórter Leidiane Soares A gente não mexe com o meio externo da genitália. A gente não mexe com a estrutura de um pedaço. A gente não mexe com o meio externo da genitália. A gente não mexe com o meio externo da genitália. A gente não mexe com o meio externo da genitália.